Ah, velho, deixa eu falar, hoje eu na escola, hoje eu na escola, eu tava assim, né, tava na fila, que tem que fazer filhinha nessa pote de escola. Na minha também, velho. Aí também tava lá. Aí tem um loucão da minha sala, que birutão, né, ele é louco. Aí tem um moleque assim, né, que era, o moleque era zica, sofreu um acidente. Aí ele pegou, não, você não vai entrar no clã não, você é fêmea. Sai, mano. Aí ele pegou, deixa eu falar, aí ele pegou, aí ele pegou, falou assim, aí eu tava do lado do moleque, ele deu uma muquetada mesmo no nariz do moleque. Aí o moleque grudou ali no chão, começou várias boxeadas, aí o loucão ficou meio que mole com o cocô mexendo. Time. Só os mais loucos. Aí, tem um moleque de 17 anos jogando. Ele foi me dar um pé, eu estou com tudo no meu nariz. Eu já perdi um dente. É foda.